O Ripple era polêmico em tudo quanto é coisa que ele fazia. Ele chamava a confusão de tudo quanto é lado. Ele era meio bocudo que a gente fala, né? Ele nunca dava ponta enorme. Ele era muito carismático, ele tinha liderança, é isso. O Ripple ia todo dia ao diário. Então eu ia com aqueles pastéis no bolso e o cigarro. Aquele cigarro de palha, aquela camisa volta ao mundo. Aquele cigarro com brasa caindo, a camisa dele toda furadinha da brasa do cigarro. Ele parecia o Maltrapilho da rua. E era um almoço num jogo do 15, não me lembro com quem. Mas que vinha o então presidente da federação, que era o José Emílio de Moraes. E ele fez o almoço pro José Emílio junto com o técnico, com o juiz da partida. Que era o outro em Ares de Abreu. E foi um almoço muito agradável e tudo. Conversando aquele negócio, um pouco antes do jogo. Nisso eu viro e viro e falo pro juiz. Olha, tem o vinho italiano especial que eu comprei pra vocês. Mas eu só abro se você for buscar na geladeira. E ontem foi, o juiz? Foi. Rendo aquele negócio todo e voltou com o vinho na mão. Mas muito sério. No dia seguinte, o outro em Ares de Abreu, ele manda bala nos jornais dizendo que o Rípulo e tentou suborná-lo. Que quando ele foi na geladeira, tinha um pacote de dinheiro dentro da geladeira. Ao lado do vinho. Né? Então, o Rípulo e o viagem. O Rípulo, né? E o Rípulo com... Fazendo o cigarrinho dele, né? O O Teareus de Abreu é o ladrão. Ele que me roubou. A geladeira é minha, o dinheiro é meu. Eu ponho onde quiser. Ele entrou e levou embora o meu dinheiro. Isso é coisa de mafioso, né? Agora, isso eu presenciei e falei, não acredito. Uma coisa dessa. A sua renda braça. Agora, esse aqui está Влад W. Nós a reencubertos são feitas. Dangerouserna.